mais um podcast mão podcast número 41 nesta semana segunda semana de novembro hoje não teremos a presença de Rodrigo Vessoni que está a caminho da Argentina nosso Rodrigo Vessoni troca a camisa do Corinthians pela camisa da seleção brasileira mas temos aqui no podcast comigo Marco Belo o grande Vitor Guedes tudo bem Vitão? Beleza Belo Teleco ouvintes com a faixa colocada já um mês mas ainda falta o carimbo matemático vai chegar daqui 10 dias chega daqui 10 dias exatos no dia 19 de novembro contra o Vasco pode chegar o título mas pode não chegar de repente você acredita em alguma coincidência do mal Teleco tudo bem contigo? tudo muito bem já campeoníssimo só só guardando o carimbo do professor Tristão Garcia ah é o grande matemático Tristão Garcia que já averiguou as chances do Corinthians ser campeão brasileiro em 2015 são de 37,5% acho que ninguém se manifestou vocês concordam comigo achei que vocês iam se manifestar pelo contrário Corinthians e Vasco em São Januário e matemática e futebol Belo são duas coisas que combinam tanto quanto prostíbulo e castidade que isso? eu detesto matemática que isso? eu não conheço nenhum dos dois Vitão você vai ter que me explicar o que são essas duas palavras que eu nunca ouvi falar por isso você pede pra sua namorada fazer a bissetriz ou liberar o cateto da hipotenusa para com isso Vitão você estava preocupado com São Januário que não seria liberado? Vitão foi né, Corinthians e Vasco, Vasco lutando contra o rebaixamento e Corinthians não estava preocupado, quem vai no jogo é você quem estava preocupado é você que você que vai lá cobrir o jogo pela Atleta na América é um jogo de alto risco, menos mal que o Vasco ganhou do Palmeiras e não há risco de ser rebaixado matematicamente na rodada então aumenta um pouco, diminui um pouco a tensão agora pelo histórico de invalidade de Corinthians e Vasco a torcida não serão um lugar dos mais aprazíveis para torcida comemorar o título que pode vir matematicamente nesse jogo é um jogo de risco, tanto é de risco que quem conhece os organizados do Corinthians sabe que é o único jogo que é proibido o ida de mulheres as torcidas nas caravanas não aceitam mulheres porque já imaginam o pior tu é errado Telé? de modo algum eu vou te dizer, eu acho um desserviço ao futebol tem um jogo desse porte aí com toda essa dor de cabeça em São Januário ainda mais que eles fizeram um puxadinho ainda estão trabalhando para ter 24 mil pessoas provavelmente vai fechar em 19 só uma coisa, a opção era engenhão porque o Maracanã vai ter o show do Perjan e seria impossível ter show nessa data no Maracanã por causa da estrutura do show a opção seria engenhão como jogou agora Vasco e Fluminense eu, como o Vitão lembrou eu que deveria estar mais preocupado porque trabalharei nesse jogo corro risco sim, sei disso corri risco na Libertadores da América que o Corinthians foi disputar lá as quartas de final contra o Vasco da Gama não fomos bem tratados como quase nunca somos bem tratados pela diretoria do Vasco da Gama e a torcida visitante, pior ainda se a imprensa vai falar sobre isso nos microfones eles não se preocupam em tratar direito imagina a torcida adversária a torcida do Corinthians vai ter problemas sim com certeza se conseguir chegar no estádio porque uma das coisas que eles fazem é bloquear o acesso da torcida adversária e aquela velha história de chegar só no segundo tempo chegar só no finalzinho do jogo enfim agora eu vou de encontro ao que disse o Teleco ou ao encontro não de encontro ao que disse o Teleco que ele falou que é contra essa partida sem São Januário eu acho o seguinte Teleco que São Januário deveria ser proibido de ter jogo lá de campeonato brasileiro Carioca e olha lá de campeonato brasileiro deveria ser proibido assim como deveria ser proibido no Moisés Lucarelli em estádios que não dão segurança para a torcida visitante para a imprensa e para as demais pessoas que estão trabalhando alguns estados do Brasil não trazem esse tipo de segurança e deveriam ser proibidos de receberem jogos do campeonato brasileiro mas já que a CBF libera São Januário libera o Moisés Lucarelli para jogos do campeonato brasileiro não tinha que tirar o jogo de lá mesmo já que está armada a confusão confusão seja então que seja em São Januário eu sou contra ah porque o jogo vale título então vai para o Engenhão se liberou São Januário se já fez o erro de liberar para o campeonato brasileiro então que seja assim no jogo do título seja o que Deus quiser Marco eu só queria que você falasse um pouco de como é o acesso ao estádio porque a maior parte das pessoas elas só conhecem o estádio por dentro né já vê aquele estádio assim um pouco um pouco acanhado né mas do lado de fora parece que também a região é perigosa as ruas são pequenas como que é? é uma região perigosa as ruas são muito pequenas são ruelas na verdade né não são ruas onde se passa um carro por vez é uma região muito pobre e afastada da cidade e o que acontece é o seguinte por exemplo o ônibus da delegação ele não passa por uma avenida São Cristóvão né isso exatamente São Cristóvão e o ônibus ele não passa por uma avenida passa por uma ruela onde só cabe o ônibus então se você quiser bloquear você bloqueia a chegada do ônibus da delegação visitante então por isso que sempre tem pedrada sempre tem violência contra o ônibus porque é impossível o ônibus chegar sem passar pelo torcedor há vários barzinhos botecos de vascaínos né porque óbvio né o estádio fica lá há uma incidência muito grande de vascaínos na região apesar de ser numa região afastada há muita muitos locais de comércio envolvendo vascaínos então quando você chega lá mesmo você chegando cinco seis horas antes da partida já tem gente comendo aquele churrasquinho tomando cerveja com a camisa do Vasco e diferente de outros estádios do Brasil é um lugar muito pequeno como eu disse são ruelas né você passa por uma ruela que mal cabe você andando a pé imagina um carro então os vascaínos que lá estão ao verem que a placa do carro é de São Paulo caso você vá de carro ou ao verem que você tá de táxi com uma credencial de imprensa que já imaginam que você é de São Paulo ou pior ainda se você for da torcida visitante eles sacaneiam mesmo se o cara for mais piadista sacaneia que eu acho tranquilo pode acontecer agora se o cara for mais violento ou se o cara já tiver bebido várias você é maltratado mesmo isso eu não tô falando de achismo isso eu tô falando de muitas vezes que eu já trabalhei lá e acompanhei gente chegando e apanhando gente chegando e sendo expulsa gente no Engenhão também o Vitão falou do Engenhão o Engenhão é um estádio novo moderno mas também fica numa região muito afastada e também fica numa região muito pobre e você tem que passar por Ruelas também pra chegar no Engenhão mas como o Engenhão não é estádio praticamente de clube nenhum é cedido ao Botafogo mas não é do Botafogo então não tem muito barzinho de Botafoguense do lado agora no caso do Vasco Vitão esses barzinhos esses churrasquinhos você sofre pra chegar lá e passar pelos vascaínos como o Teleco falou pro ouvinte que não conhece eu comparo mal comparando com a Vila Belmiro mas uma Vila Belmiro bem piorada que aquelas ruas de trás da torcida da Vila Belmiro é uma rua bem estreita o acesso na barreira do Vasco ali em São Cristóvão como o Belo descreveu bem é muito complicado só que é complicado pro Flamengo pro Botafogo pro Fluminense que nem jogam lá imagina pro Corinthians que é um time de São Paulo tudo isso que o Belo falou tem um agravante que é o fato da torcida do Vasco ser irmã da organizada do Palmeiras as torcidas irmãs de organizadas que é uma coisa meio bizarra o que traz esse jogo um risco muito maior o Palmeirense pode nesse jogo que fica junto aquelas torcidas irmãs agora esse jogo tem a rivalidade bélica que além disso que o Belo falou é o ódio que tem ali pro torcedor normal o Vasco não é rival do Corinthians o rival do Corinthians é o Palmeiras o São Paulo do Vascaíno é o Flamengo mas as organizadas que é quem viaja nesse tipo de jogo que vai vir 1.500 ingressos 2.000 ingressos dos Corinthians são os inimigos da Força Jovem da Gaviões enfim é um jogo de muito 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 risco como não seria se fosse um engenhão porque eu não tenho essa relação tanto com o Botafogo se o Botafogo como o Belo falou não é a dona verdadeira do estádio mesmo o estádio sendo afastado a entrada da visitante é do lado oposto da entrada do mandante São Januário é a geografia pra você chegar e faz parte do clube Vasco da Gama onde fica o clube é muito mais complicado enfim tanto é mais complicado que é o único estádio me corrija se eu estiver errado não lembro de outro que é proibido mulheres e meninas na caravana das organizadas proíbem mulheres de viajar nesse jogo e a gente que vai de táxi volta de táxi não é brincadeira não pro pessoal achar que a gente está exagerando não é brincadeira isso já aconteceu várias vezes você liga pra empresa de táxi pra onde você vai? São Januário não vou pra São Januário ou então quando você está saindo do jogo eu quero um táxi aqui no estádio por favor qual estádio? São Januário não aí eu não vou o taxista se recusa por quê? porque já houve muita violência contra os taxistas porque os taxistas estão pegando jornalistas de fora os taxistas estão pegando gente que não é do Vasco o pessoal tem um sentimento de propriedade e não aceita que visitantes entrem na propriedade do Vasco da Gama a ESPN televisão teve uma época não sei se ainda hoje é proibido de entrar lá mas a televisão ESPN teve uma época não é mais era o primeiro do Eurico Miranda Bela aí quando ele dinamite assumiu parou de ser o Eurico Miranda assumiu e não reproibiu a ESPN era proibida de entrar pra trabalhar lá é uma coisa absurda uma rede de televisão ser proibida de entrar pra trabalhar por causa de críticas ao presidente do clube não é Vitão? sim não tem mais o que dizer sobre isso é um absurdo total a questão não é o estádio o estádio do Vasco é histórico Getúlio Vargas promulgou a CLT lá tem muita história a questão é o ser humano o estádio não mata ninguém o estádio é antigo mas daria pra fazer um jogo tranquilamente se o ser humano fosse normal e se tivesse segurança agora como disse o Bela a polícia mesmo do Rio de Janeiro faz de tudo pro cara chegar no segundo tempo não há segurança nem pra quem vai trabalhar no caso dos repórteres com credencial a questão é do ser humano é um jogo de bastante risco espero que não aconteça nada mas é um jogo complicado eu falei da Libertadores inclusive de 2012 a assessoria do Vasco até tentou ajudar a imprensa de São Paulo e nos colocou uma espécie de camarote improvisado em um setor um pouco afastado o lado negativo é que a gente não conseguia quase ver o campo a gente quase não conseguiu trabalhar mas o lado positivo é que eles tentaram tirar a gente dessa violência toda só que daí na hora de sair na hora de entrar você passava pelo meio da torcida do Vasco não tinha jeito o que aconteceu eu estava indo a caminho desse camarote improvisado e estava falando no ar porque estava no ar na rádio Transamérica e o pessoal reconheceu o meu sotaque como sendo um sotaque de São Paulo e me tacaram um objeto metálico na cabeça que até agora eu não sei o que é porque eu não virei pra trás eu peguei comecei a andar rápido e saí de lá então é uma coisa que não é exagero nunca tinha acontecido comigo ser atacado desse jeito e só pelo meu sotaque de fora me tacaram um negócio e gritaram sai daqui alguma coisa assim paulista eu não lembro direito o que era até porque eu também não prestei atenção e nem olhei pra trás pra não criar confusão mas é um jogo de risco realmente esse jogo contra o Vasco em São Januário agora dentro de campo o Vitor Guedes e Teleco hoje o Renato Augusto se apresentando lá no hotel da seleção brasileira falou que o Vasco não é aquele Vasco do primeiro turno que o Corinthians ganhou fácil não o Vasco do Jordinho mudou bastante inclusive ganhou do Palmeiras nessa última rodada por falhas do Palmeiras mas também muito por méritos do Vasco da Gama que não ganhou no contra-ataque em dois lances fortuitos dois lances de sorte o Vasco dominou o jogo contra o Palmeiras então também não é aquele jogo pro Corinthians ir lá em São Januário e achar que vai ganhar de 3, 4 a 0 vira 2 acaba 4 né Vitor mas é favorito vai ganhar de 3 a 0 que ninguém ganhou do Atlético Mineiro dando passeio mas o Corinthians é líder tem 76 pontos o Vasco tem 33 se não me faz de memória a diferença é de quanto me ajudem aí 43 pontos por mais que o Vasco tenha evoluído o Corinthians é disparado líder do segundo turno também antes desse jogo contra o Palmeiras o Vasco não tinha ganho nos últimos 5 jogos quer dizer o jogo é no Rio o Vasco é do jogo se jogar o jogo contra o Coritiba que foi uma partida a pior partida do Corinthians no retorno pior até do que a derrota pro Inter foi ridícula a atuação do Corinthians talvez perca o jogo se joga com um pingo de seriedade quem quer ser campeão ganha o jogo lá e aí Taler vamos ver se eles vão estar com essa vontade toda na quinta-feira eu tenho um pouquinho de receio nesse ponto aí porque uma coisa que eu tenho notado aí não sei se vocês têm a mesma visão falta um cara que realmente sabe aquele cara que você toca a bola e ele resolve segura o jogo já foi o Danilo esse cara já foi o Ronaldo já foi já foi o Neto em 90 mas era um cara que assim o jogo estava muito difícil aí você tocava a bola pra ele dava uma enroladinha acalmava tudo e etc hoje contra o Curitiba eu não vi esse cara em campo vocês viram? contra o Curitiba foi muito ruim a atuação do Corinthians né Teleco mas eu achei que era compreensível o Corinthians estava naquele oba-oba de que vai dar a volta olímpica ou não vai dar a volta olímpica tinha ganho de 3 a 0 do Atlético jogou muito mal tanto que Edilson Garrincha eu vi jogar foi disparado a melhor do Corinthians em campo que mostra que a atuação não foi das melhores mas eu acho que vai ter 10 dias pra trabalhar o jogo pro Vasco é o jogo que pode ser o jogo do título a seriedade eu acho que vai ser outra o Corinthians é um time não é um time de craque é um time que precisa da concentração e jogar no limite se jogar convém jogando exceção feita ao Botafogo ao Botafogo não desculpa ao Curitiba ganha o jogo agora jogar o jogo contra o Curitiba perde eu entendo o que o Teleco falou daquele cara que segura o jogo toca a bola que vai até a linha de fundo o Emerson fazia muito isso também né mas o Danilo agora é centro-avante o Danilo não é mais meia entrou no lugar do Wagner Love na partida contra o Curitiba pra ver se arrumava uma bola de cabeça e arrumou uma bola de cabeça ele cabeceou pra quem não lembra depois do cruzamento do Edilson a bola pro Luca fazer o segundo gol o Jadson e Renato Augusto que seriam esses jogadores estavam muito mal contra o Curitiba eu acho que não existe esse homem hoje no time Teleco mas existem vários jogadores que fazem isso nas partidas em que o time tá bem o time chega a dar olé na partida contra o Atlético Mineiro não teve um jogador que segurou a bola mas o time inteiro segurou a bola tanto que na jogada do terceiro gol a bola passou de pé em pé né então acho que o time evoluiu de um jogador que faz isso pra vários jogadores que fazem isso mas isso quando o time tá bem eu acho que você só anota quando o time tá mal que falta essa pessoa né porque quando o time tá bem aí tudo bem é toquinho pra lá pra cá bola de pé em pé mesmo contra o Curitiba teve algumas jogadas muito bonitas que a gente viu né mas que não encaixou não terminou em gol né tanto que os gols foram relativamente feios né teve a jogada do pênalti que foi o Edilson atropelado ali e teve essa da cabeçada que foi ok né pelo menos foi ensaiada mas as outras jogadas bonitas não terminaram em gol e quando o time tá mal quando tá difícil mesmo eu acho que as vezes falta um jogador que sabe toca a bola pra ele e o time tranquiliza porque aquele cara vai saber levar agora uma situação que apareceu nessa segunda-feira e o Teleco que acompanha muito essas notícias que rolam aí pela internet pode trazer até com mais propriedade essa história do Naming Rights tem alguma novidade ou é só falatório porque que tanta gente falou no Naming Rights nessa segunda-feira aí Teleco então saiu uma reportagem hoje da Camila Matoso na Folha de São Paulo falando que a diretoria pretende anunciar os Naming Rights até o dia 6 que seria o jogo contra o Havaí bem história do Naming Rights eu tava puxando hoje a primeira notícia que teve sobre Naming Rights da Arena foi em 2010 então já são 5 anos e meio se falando de Naming Rights eu conversei com o Francesco Arruda na semana passada eu falei com o Francesco na semana passada ele disse ter uma carta do Corinthians assinada que o Corinthians aceitava a proposta da Emirates mas cadê a proposta da Emirates ainda não veio assinada por sei lá qualquer dificuldade o fato é não está assinado e o dinheiro não está na conta e na matéria da Camila você fala que não é Emirates exatamente aí realmente deram uma apressada tanto no Francesco quanto no Emirates falando que tinham outra proposta e tá aí a proposta foi revelada hoje ainda não se sabe a empresa já ouvi nomes dos mais variados já ouvi Santander já ouvi Toyota já ouvi Chevrolet ninguém tem certeza eu acho que nesse momento qualquer nome que você fale tem um tanto de chute nisso aí afinal se você fala cinco nomes você vai errar oitenta por cento com certeza talvez cem por cento porque só vai assinar um então acho que ainda está muito cedo para se falar qual que é a empresa mas realmente parece que está uma empresa para fechar e dessa vez realmente está sigiloso no Corinthians vaza muita coisa como em qualquer outro clube mas parece que dessa vez está bem guardado o nome e deve ser empresa de fora porque se fosse empresa nacional poderia não vazar do Corinthians mas o gerente de marketing da empresa fala para a mulher que fala para a vizinha que fala no cabeleireiro uma hora vaza a história deve ser alguém de fora agora não tem alguma chance de serem as faculdades aí em Bimorumbi a patrocinar o estádio ou o Teleco? acho que vai ser difícil mas não seria interessante Arena Morumbi? acho muito bom pelo menos ia ter um Morumbi decente na cidade e aí Vitor alguma chance nenhuma? olha eu vou falar um negócio para você o Treco falou 2010 pelo menos desde 2011 que eu acompanhei lá tijola a tijola construção do estádio eu fiz 300 matérias sobre o Emirates e não off nada em on André Sanches declarou algumas vezes a semana que vem anuncio daqui a 10 dias anuncio passo 3, 4 anos enfim a primeira vez que saiu o Emirates forte eu escrevi isso no jornal falei que era um absurdo que não tinha a menor chance na época porque não tinha voo como alguém vai gastar 400 milhões quando você bateu o pé sempre uns 400 milhões de reais para gastar um negócio que nem voo tinha para o Brasil era um voo semanal então o Emirates está na minha cota de pato espero que venha que pague os 400 milhões 800 trilhões o quanto for mas eu me recuso a comentar e o que eu acredito é conhecendo o Corinthians como vocês conhecem tão bem quanto eu o Corinthians não consegue não vazar uma informação dessa tendo mais de 300 conselheiros essa é uma informação que o dia que o Corinthians assinar nós saberemos online praticamente então é uma coisa que ninguém vai conseguir segurar essa informação 10, 15 dias sendo de fora de dentro então o dia que assinar isso aí na mesma hora vai vazar então é algo que eu não enfim eu não me preocupo muito com isso porque já minha paciência acabou em 2011 com o assunto nós estamos em 2015 virando para 2016 ô Teleco quem foi a primeira pessoa nesse podcast 41 a citar o nome de Alexandre Pato por favor Vitor Guedes fã número 1 de Alexandre Pato sempre ele ninguém tinha falado do Pato e o Vitão lembrou nem falei que ele é fronha nem mandei coração então eu serei obrigado a levantar o assunto o Corinthians joga com o Vasco mas o título pode vir em outro estádio o título pode vir para o Corinthians no jogo Atlético Mineiro e São Paulo se o São Paulo ganhar do Atlético Mineiro o Corinthians é campeão independentemente do resultado contra o Vasco então Alexandre Pato ou empate mas se o Pato fizer um gol e der o título para o Corinthians você fará coraçõezinhos no ar Vitor Guedes nem usarei meu leque para me abanar leque é coisa do locomia antigo grupo que ia no qual é a música locomia locomia é realmente o Armageddon Apocalipse Now Redux Camissum de 2015 não passará os tempos mas voltando ao jogo o Corinthians quase foi campeão com um gol de Carlos Alberto que perdeu um gol na cara do gol Figueira e Galo não vai ser agora o Pato que vai fazer o gol do time o gol vai ser do Gio do Edilson Show Jade Show Luca que na minha opinião já merece o lugar do Malco no time o Corinthians não precisa de nada do São Paulo o São Paulo nem técnico tem né mandou o Duri vim embora enfim eu vou deixar de Pato que vai fazer coraçãozinho no ar no raio que o Pato tá na China no capeta no raio que soltava se segure Vitor se segure não enfie o capeta no meio não o Teleco eu tinha ouvido falar que se o Pato fizesse o gol do título finalmente valeria uns 400 mil por mês que o Corinthians paga pra ele o Vitão é compra olha é o raio que o Pato viu que seria a coisa mais útil que ele fez em toda a sua carreira no Corinthians né e aliás o nosso grande amigo André Sanches falou que o Pato tá aí né ele pode voltar pode ser vendido eu achei tão engraçado porque saiu no Tuto o Mercato que o Pato tava quase fechado com o Liverpool aí alguém da imprensa inglesa traduziu que o Roberto de Andrade falou que já tava tudo fechado com o Liverpool 20 milhões de euros eles continuam repetindo isso até hoje eu não consigo entender isso aí realmente a imprensa inglesa meus parabéns pra eles não e esse Tuto o Mercato também não tem nenhuma confiabilidade quando surgiu aquela história do Teves eles colocaram uma matéria assim Corinthians enviou proposta pelo Teves sendo que o Corinthians não tinha enviado algum cato o diretor financeiro do Corinthians é que tinha falado que o Corinthians poderia ter condições financeiras de pagar o salário do Teves ninguém falou nada de proposta e daí o cidadão lá o estagiário do Tuto Mercato já meteu que o Corinthians tinha enviado uma proposta ao Boca Juniors então a gente não pode acreditar em tudo que ele é uma coisa que eu tenho notado muito porque acompanham bastante o Tuto Mercato bem ou mal eles têm bastante notícias sobre o Brasil e sobre o Corinthians em geral eles falam muito com o empresário e às vezes não é o empresário daqui é uma espécie do empresário representante que fica lá na Itália não entendi direito como funciona essa coisa de matriz filial mas às vezes eles só falam com o empresário que foi o caso dessa história do Pato no Liverpool eles chegaram para o empresário perguntaram e aí fechou o empresário falou opa quase fechado está aqui 20 milhões de euros já estou com cheque e o cara simplesmente imprime verbatinho que saiu e acaba repercutindo hoje eu ouvi até em veículos brasileiros repercutindo a notícia errada que saiu da Inglaterra aqui então o negócio dá a volta lembra quando uma vez saiu um negócio do Fernando Torres também saiu em algum lugar lá alguém traduziu errado que o Fernando Torres estava vindo para o Corinthians e voltou lá para a Inglaterra que o Fernando Torres estava fechado com o Corinthians o negócio ficou indo e voltando semanas e semanas o pessoal falando que o Fernando Torres estava vindo para o Corinthians a maluquice das maluquices foi um jornalista chamado Alfredo Alfredo Pedula Alfredo Pedula isso Pedula exatamente que deu essa notícia no site dele e todo mundo acabou traduzindo desses 20 milhões de euros pelo Pato mas falando nesse negócio de especulação hoje eu até escrevi sobre isso os corintianos não gostaram muito me fui xingado tudo quanto é nome até a quarta geração da minha família foi xingada só que é o seguinte eu conversei com o Roberto de Andrade presidente do Corinthians sobre o futuro do Tite e o Roberto se mostrou reticente ele não falou em nenhum momento que o Tite será o treinador do Corinthians nas próximas temporadas ele falou que não tem medo dessa história da CBF se o Dunga cair o Tite pode ir pra lá mas ao mesmo tempo ele falou quem sabe sobre isso é o Tite eu não posso fazer nada se ele quiser ir pra seleção não cabe a mim atrapalhar a ida do Tite à seleção brasileira e ele ainda falou assim torço muito pelo Dunga a impressão que deu é que o Roberto meio que sabe que se o Dunga cair o Tite é o primeiro nome na lista o que vocês acham disso o Tite não tá certo com a seleção essa história é mentira teve um jornalista até que acabou falando sobre isso que o Tite já tinha acertado e já vinha o Eduardo Batista no lugar é não eu conheço o Tite muito bem ele não tem nenhum pré-acerto a questão é a informação né Bela a questão é óbvia o Tite já era o nome pra ser o técnico não foi porque a CBF é patética e agora conhecendo o campeão com 700 pontos de vantagem sendo unanimidade disparado o melhor técnico a CBF não teria coragem de trocar o Dunga e trazer a crise pra ela que não pode nem viajar ao inferno que tá e trazer outro técnico então a questão não é informação a questão meio que até pro padrão CBF que é uma FIFA tamanho Brasil seria ridículo uma troca de técnico que o técnico não fosse o Tite então eu não tenho informação nenhuma mas assim que o Tite seria a bola da vez hoje pra ser técnico da seleção mesmo com o nosso Richard Guia que o Paulo Delonero usou uma ostentação lá Gilmar Rinaldo que é a sósia do Drup qualquer pessoa normal que trocar o técnico convidaria o Tite por isso eu entendo a preocupação do Roberto de Andrade sem ter informação vocês torceriam então pela seleção brasileira ganhar da Argentina porque eu acho que pelo jeito se o Brasil tropeçar contra a Argentina e principalmente tropeçar contra o Peru o Dunga não come o Peru de Natal Peru de Ramirez maior corintiano peruano todos os tempos você está pedindo pra mim torcer por um time que tem verde na bandeira é isso Marco B a seleção brasileira eu não declaro meu time a seleção do teu país como assim você tem que torcer afinal temos que cobrir a Copa na Rússia é bom pro futebol é bom pra economia é bom pra todo mundo eu não torço contra o Brasil nem a favor o CBF é patética agora que o Tite é o nome da vez eu acho que não tem muito dúvida queria mandar um abraço pro Júlio César Matos que está ansioso pelo podcast irmão escreveu aqui vai ter podcast irmão vai ter sim assim que você ouvir você vai ouvir inclusive teu nome Júlio César pra Andréia Mantovani que também está ansiosa pelo podcast irmão Paulo César SCCP Tiago Borbola Vitor Costa Cristiano Pinto Josué de Matos Adriano Bittencourt todo mundo participando aqui pelo arroba podcast irmão aliás o Teleco o que você tem em mãos aí pra sortear pro nosso ouvinte pra entregar pro nosso ouvinte do podcast irmão nesse mês de novembro eu tenho aqui um livro lindo do Daniel Augusto de fotos livro bicampeão do mundo que fala dos títulos 2000 e 2012 passando para Libertadores lindas fotos são mais de 200 páginas com fotos lindas sobre o Corinthians e a campanha e quem sabe será que a gente consegue uma assinatura aqui Marco Bellona ou você pode autografar o livro o que você acha olha eu jogava em 1944 acho que não vai dar hein não o Daniel Augusto Júnior eu já conversei com ele o autor do livro e vai ter um autógrafo do autor nesse livro inclusive a gente pode deixar pro livro ser autografado depois de ter escolhido o vencedor porque daí ele já autografa com o nome do vencedor fica bem mais legal eu acho muito legal eu tenho uma cópia também e eu vou ver se ele autografa pra mim então vamos fazer o seguinte você que tá ouvindo a gente nesse podcast 41 agora vamos fazer diferente não é mais pelo e-mail não você entra no twitter tem que seguir a gente claro no arroba podcast mão e escreve eu quero o livro do arroba podcast mão eu quero o livro do arroba podcast mão escreve essa frase no twitter eu quero o livro do arroba podcast mão embaixo pra ter como a gente escolher que a gente gosta de todos os nossos ouvintes a gente gosta de forma igual de todo mundo que ouve a gente como é que a gente vai escolher manda uma foto pode ser uma foto na arena corinthians pode ser uma foto com a tua família com a camisa do corinthians pode ser uma foto em um lugar público de repente você representando o corinthians em um lugar público pode ser uma foto você ouvindo podcast mão no carro em casa no ônibus no trem na neve na chuva no deserto enfim qualquer foto que você achar legal que você ache que seja uma foto interessante pra ser escolhido então você escreve no twitter eu quero o livro do arroba podcast mão coloca uma foto e você concorre a esse livro bicampeão do mundo do daniel augusto júnior não é não teleco é isso mesmo e eu estou guardando suas fotos hein atenção completamente vestidos porque aqui é um podcast de respeito com certeza a não ser que seja o Alexandre Pato daí pode mandar uma foto seminu que o Vitor Guedes vai imprimir em tamanho real é o que me faltava ó seguinte por hoje tá bom já no final da semana a gente volta com mais podcasts torcendo pro Brasil quinta-feira contra a Argentina pro Dunga continuar lá por muito tempo à frente da seleção brasileira e o Tite continuar à frente do Corinthians porque ano que vem tem libertadores da América mas a gente volta no final da semana falando mais desta partida contra o Vasco que vai acontecendo dia 19 de novembro na outra quinta-feira infelizmente no estádio de São Januário valeu Vitão valeu Vitor Guedes ah e no próximo podcast óbvio é o Rodrigo Vessoni estará de volta conosco valeu Vitor Guedes um abraço belo um abraço teleco vai Corinthians falou teleco abraço a todos e um abraço pro Mosqueteiro em nossas ideias nosso ouvinte fiel desde o primeiro programa e pra Nilda ouvinte nosso que fez 23 anos esse domingo vai Corinthians o believe Legenda por Sônia Ruberti